Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui o que nós falamos aqui de estruturas atirantadas. São estruturas que trabalham na tração. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, vou narrar para vocês entenderem aqui o passo a passo. Antes de eu prosseguir com o vídeo, eu queria mostrar para você essa aqui a situação que nós temos deste muro. Eu vou mostrar para você lateralmente, como se você estivesse olhando aqui ao lado do muro. Aqui nós temos o muro em torno de 5 metros, aqui é o nível deste muro, aqui é o nível que a terra tem hoje, ela foi feita aqui o talude. O que nós estamos fazendo para você entender? Nós colocamos duas estacas aqui, duas estacas com profundidade em torno mais ou menos de 8 metros mais ou menos. E essas duas estacas nós atirantamos aqui, ou seja, nós criamos um ponto de ancoragem aqui e vamos fazer o atirantamento aqui, na segunda viga aqui, para você entender. Para esse muro não sofrer nenhum tipo de força que venha para cá. Então esse é o conceito aqui que eu vou explicar para você em detalhes aqui no vídeo. Esse muro de arrimo aqui, vocês já viram aqui no canal, nós colocamos alguns vídeos aqui já. Ele foi totalmente estruturado, como vocês se recordam. Só que o solo desse muro aqui, é um solo ruim, é um solo agiloso, então aqui nós precisaríamos utilizar uma estrutura muito cara. Resolvemos fazer o muro com a estrutura em concreto armado, tudo atirando, toda travada, com solda e nós atirantamos aqui alguns pontos, que é justamente o motivo desse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Olha só, olha aqui. Aqui é o seguinte, aqui nós temos uma estaca de 8 metros e aqui uma outra estaca de 8 metros. E você pode perceber que ela está atirantada lá na segunda viga. E eu vou descer lá para mostrar para vocês. Aqui nós temos, olha aqui, a estaca circular, que você sabe muito bem que ela tem um desempenho excelente, né? A estaca circular tem um desempenho, tem uma melhor eficiência com relação ao tipo de armadura. E aqui eu vou descer para mostrar para vocês aqui. Então essa aqui é a segunda parte, eu mostrei a primeira, essa aqui é a segunda. Então vamos descer aqui para mostrar esse detalhe. Então o que foi aqui, por exemplo, você pode perceber, vou aproximar aqui a câmera. Olha só, ela foi atirantada, são 3 barras de meia, elas foram dobradas e foi feito um sistema de solda para garantir a ancoragem. Apesar do ferro já ter dobrado, ele foi ancorado aqui e aqui nós vamos fazer a concretagem agora desse 1,10 metros mais ou menos. E aqui as 3 barras, inclusive, sofrendo que estão atirantadas. Essas barras estão sendo pintadas com uma tinta de fundo automotivo e ela vai ser isolada agora com uma manta. Então olha só, ela vem daqui e faz a ligação daqui que já foi concretada. Vou até mostrar o outro lado para você aqui. Aqui. Aqui, vou mostrar esse aqui para você. É o mesmo sistema, tá? Você pode perceber, 3 barras de 12.5 e aqui ela foi atirantada nessa viga. Aqui, vou até mostrar a foto para você, tá? Ela foi armada, essa viga aqui é uma viga de 50 com 10 ferros de meia. Então ela foi atirantada, travada nessa viga. Porque com o passar dos anos, como eu disse para você, o solo ele é um pouco ruim aqui. Então existe uma tendência desse muro a querer dar uma escorregada. E justamente essa estrutura aqui, esses tirantes, essa daqui, mais essa daqui, esses tirantes vão trabalhar na tração e não vão permitir que esse muro possa sofrer alguma, digamos, alguma flexão lateral. Aí você me pergunta, ah, mas todos aqueles gigantes na parte de baixo, colunas invertidas. Mas sim, mas eu repito o que eu disse no vídeo inicial, a estrutura do solo aqui é muito ruim. E nós precisaríamos de uma estrutura, um outro tipo de estrutura que ficaria 3 vezes mais cara do que a estrutura em concreto armado. Por isso que nós utilizamos esses tirantes para ajudar aqui na estrutura. Inclusive, estou mostrando para você aqui, olha, aqui o Manuel fazendo o trabalho aqui de pintura. Foram também atirantadas, olha só, aqui nós temos a lateral, né? E aqui, olha só, elas foram travadas nessa coluna e foram travadas nessa coluna. Então, quando esse muro querer sofrer algum tipo de força para lá, a própria barra vai segurar. Então, repito, tá? Estruturas atirantadas, elas trabalham em tração, pessoal, tá? Não é concreto aqui. Se colocar uma viga de concreto aqui, perde tempo, tá? Ela vai sofrer, aqui sofre tração, tá? São estruturas atirantadas. Então, isso está sendo feito nas duas laterais. Vou mostrar para você lá, olha só. Inclusive, eles estão fazendo a solta. E aqui, pessoal, olha só, eles estão aqui fazendo aqui a outra parte do tirante. Estão sendo realizada o sistema de solta para dar a ancoragem final, certo? Então, é isso aqui que vai ajudar a tração. Então, para vocês entenderem, é isso, tá? Aqui foi feito esse concreto, aqui é uma espécie de uma canaleta, certo? Isso aqui é para o escoamento da água. Depois vai fazer todo um sistema de drenagem nas laterais. Mas é isso, tá? Então, todas as captações de água aqui já foram deixadas preparadas, como vocês já viram em vídeos anteriores. Então, é isso. E, mais uma vez, eu peço para você se inscrever aqui no canal Engenharia na Prática. Ative o sininho para receber as postagens. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, os grupos de engenharia, os grupos da construção civil. É isso aí, pessoal. Um abraço e até breve. E aí E aí